Essa minha viola é muito bem feita Tem as costas de embuia e na frente é cacheta É toda machetada de madeira preta Ela é bem afinada que nem clarineta Esta viola é um jogo igual a roleta Que no nosso espetáculo nós faz a colheita Eu canto modinha certinho na letra Mas ganha o dinheiro e a recebe as gorjetas Tem uma sem modas do outro planeta Canto a noite inteira sem repetir letra O nosso dueto é igual duas cornetas Quem não for violeiro por nós não se meta Se entro na festa, função indireita Só os violeiro fraco é que se despeita Rosinha, carmelha, esmeralda e julieta Voam do meu lado que nem borboleta